Música Como precisa a investigação, barrober Beto Manu Koko, nebe avariado. Fórum de Organização Não-Governamental Timor-Leste, com a Comissão Anticorrupção, atua a investigação, barrober Beto Manu Koko, nebe sosa, com o Ministério da Educação, onde facilita estudante Escola Técnico Vocacional Atauru, mas agora não refere a funcionar, também caso seja no tribunal. O que a gente consegue ver, se não analisar, com o Ministério da Educação, o centro de formação atuação, e facilita a uma facilidade. Em vez de trabalhar com a cidade, nós vamos fazer uma situação útil para a cidade. Hoje, nós estamos em serviço. Nós vamos fazer a situação de afetação para a capital do Estado. Nós vamos fazer a investigação. Nós vamos fazer a certeza de que a situação não afeta a capital do Estado. Antes de técnico Domingos de Araújo declarar, o referência enfrenta o problema, também a máquina rua e a rua laram, ela funciona. No governo anterior, a bela é a manutenção, também o caso do referência e a regula tribunal. O ministério da Educação, o total orçamento, o Rio Atos Idahat, no Lurecin Rua. O referência da Escola Técnico Vocacional Atá Uru, entrega a ONU para a Direção Logística Nacional, e a Tina de Rio Rua, no Lurecin Rua. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, ZMN.